Fala Dalton, tudo bem? Galera, estou passando aqui rapidamente para falar para vocês um pouquinho da minha encomenda com o Dalton. Meu nome é Jonatas, eu moro aqui nos Estados Unidos há dois anos, na Flórida, em Orlando. E estava super ansioso para chegar logo à minha encomenda e enfim, chegou ontem. Quero mostrar para vocês, enfim, está nas minhas mãos a minha tão desejada Dalton Facas. Gente, para você que mora nos Estados Unidos, é muito possível você fazer um pedido com o Dalton e chega muito rapidamente, tá bom? Então, eu indico aí para os amigos americanos ou os brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, pode fazer sua encomenda com o Dalton Facas que vai chegar certamente sem nenhum problema, tá bom? Bom, então, chegou para mim ontem à noite, cara, eu estou ainda muito surpreendido com a perfeição e com a arte, com essa obra de arte que o Dalton fez. Começando pela bainha que ele fala, sempre ele fala que é simples, ela já é muito bem feita, acabamento muito bacana, sem contar que ela dá esse ar mais rústico, né, para a faca, muito legal, muito legal, a funcionalidade dela é incrível. E falar da faca, né, dá uma olhada nisso, galera, olha isso, olha isso, olha isso. Fantástica, fez com chifre de viado, com chifre bovino amarelo e preto, aqui o fundo ele não fez de bolinha, fez reta como eu pedi, eu acho mais bonito, dorso mosqueado, 20 centímetros de lâmina, eu estou muito impressionado, é uma obra de arte de verdade. Que incrível, vale cada centavo investido, que obra-prima, parabéns Dalton, parabéns, estou muito feliz. Amigos brasileiros ou americanos, vocês aqui dos Estados Unidos, vale muito a pena você fazer o seu pedido, vai chegar perfeito, é muito bem embaladinho, muito bem cuidado. E eu estou muito surpreendido e feliz com a minha faca, tá bom? Tomara que seja só a primeira de outras, tá bom? Logo, logo mais eu peço mais uma encomenda aí. Dalton, obrigado meu amigo, parabéns, que arte, que coisa mais bonita. Tamo junto galera do Dalton Facas, abraço para todos, valeu!